Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou falar de um pedido de um inscrito do canal, o Fabrício Souza, sobre a minha... eu entrei nesse meio de projeção astral, das minhas experiências desde quando começou, e de uma experiência mais marcante que eu tive. Quando eu era criança, eu tinha muitos problemas, eu era sonâmbulo, eu tinha terror noturno, eu tinha paralisia do sono. Nossa, chegava a noite, eu ficava muito agitado, tinha muitos pesadelos. Quando eu acordava de manhã, eu via espíritos, eu via sempre uma moça sentada ao lado do sofá em que eu sentava para assistir os desenhos, e aí eu perguntava para minha mãe, né, mãe, cadê sua amiga? A minha mãe sempre falava, não tem ninguém aí. Eu sentia uma vibração muito boa dessa moça, como se ela fosse um anjo da guarda, uma mentora, ela tinha uma energia muito boa. Em compensação, à noite, quando eu ia dormir, eu sentia uma presença ao lado da minha cama não tão boa, é uma presença negativa, e logo após isso, eu tinha muitos pesadelos. Então, essa parte do sonambulismo, dos pesadelos, do terror noturno, a paralisia do sono, eu tive isso até aproximadamente de 5 para 6 anos. E após levar eu em alguns médicos, pediatras, psicólogos, que falavam que era o terror noturno, nada dava certo. Eu continuava tendo pesadelos, casos de sonambulismo, chegava à noite, acordava com o corpo paralisado, ou com as pernas paralisadas, começava a berrar para os meus pais, né, lá com 5 aninhos, 6 aninhos. Nossa, era um verdadeiro filme de terror. Então, se por um lado eu via uma amparadora de manhã, de noite, eu via algum espírito, talvez ele nem fosse tão ruim, mas me assustava na época, né, que eu era criança, né, não tinha maturidade para ter aquela informação. Nisso, após meus pais terem tentado várias coisas, tinha um dono de um bar que chamava-se Oscar. Eu não sei o nome do filho dele. O filho dele era espiritualista, ou espírita. Ele chegou lá em casa, né, e começou, e nessa época eu tinha 5 anos, e ele começou a fazer uma limpeza. Ele pegou lá um livro do Allan Kardec na mão, eu não sei qual, e aí ele foi limpando o ambiente da casa. Limpou a sala, limpou o quarto, ele limpou vários lugares, né, o corredor. E aí ele ia limpando a casa e deixando o ambiente melhor. E aí no lugar mais carregado da casa, que era a Copa, né, que é o lugar onde o pessoal se alimenta, a família se reúne para alimentar, ele deixou esse livro aberto. Ele deixou o livro aberto numa página escrito Amor. Após isso, ele ter feito isso, acabaram os meus problemas de terror noturno, sonambulismo. Parece que eu perdi a sensibilidade. É como se a minha mediunidade tivesse diminuído muito. Então, se passaram-se muitos anos. Então, aí eu tinha lá de 5 para 6 anos. Então, dessa idade até aproximadamente meus 28 anos, eu continuei tendo sonhos lúcidos. Eu continuava tendo sonhos lúcidos. Mas não chegava a ser uma projeção astral lúcida. E que você tem total domínio das coisas. E aí, com a morte da minha avó, lá pelos 28 anos, né, eu tinha uns 28 anos, ela apareceu para mim para se despedir. O espírito dela, ele apareceu andando em casa um dia antes do corpo físico dela desencarnar, né, do corpo espiritual dela desencarnar, né, sair do corpo físico. Então, um dia antes, ela apareceu lá, em casa, como se fosse uma despedida para mim. E a partir disso, a minha mediunidade foi voltando. A partir disso, a minha mediunidade foi voltando. Eu comecei a ter sonhos lúcidos. Quando eu parei, eu mudei a minha alimentação, eu não sei, isso talvez seja algo mais ligado a mim, não a todo mundo. Eu parei de comer carne, aí eu comecei a ter mais projeções astrais que sonhos lúcidos. Então, eu comecei a ter muito mais projeções astrais lúcidas quando eu me tornei vegetariano. Que tem projetores que comem carne e tem a projeção astral normal. Isso é mais um caso particular meu, né. Antes de eu me tornar vegetariano, eu tinha muitos sonhos lúcidos. Depois que eu me converti a vegetariano, fiquei até um tempinho vegano, mas não consegui ficar mais de três meses, eu comecei a ter muito mais projeções astrais, chegando até a fazer amparos astrafísicos, quando eu estava com a energia boa. E, então, agora eu vou pra experiência que me marcou muito, que foi uma experiência, assim, teve três experiências muito marcantes para mim. Uma foi a que eu acordei projetado em uma nave extraterrestre, espacial. A outra foi em que eu fiz um amparo extrafísico ao menino que tinha machucado aqui o úmero, né, perto do ombro, né, junto com uma equipe espiritual. E a outra é essa que eu vou contar. Eu não vou contar as outras, porque eu já contei as outras, acho que mais de uma vez. Então, essa é a segunda vez que eu vou contar essa experiência, mas com uma ótica um pouco diferente, que eu não tinha percebido na primeira vez que eu contei. Então, isso foi uma visita à escola para espíritos desequilibrados. Nesse dia que eu tive essa experiência de projeção astral, eu já estava lá pelo terceiro sono, na madrugada. E aí eu me percebi numa cidade muito parecida com a cidade de Santos. Nessa cidade, estava tendo um alagamento, estava tendo, sabe, enxurradas, enchente, muito característica na época de chuva. E comecei a ficar com medo, comecei a ficar com medo, falei, não, nós vamos refogar, eu não sabia que estava projetado. Nesse meio tempo, eu comecei a perceber cinco consciências do meu lado. Eu creio que essas consciências, elas eram consciências obsessoras, que estavam me induzindo a ter medo, para se alimentar do meu medo, para usar o meu medo como fonte de alimento. Nesse meio tempo que estava tendo essa enchente, essas cinco consciências estavam ao meu lado, foi se formando uma onda gigante, do tamanho de um prédio, de dez andares. E essa onda começou a cair em cima de mim e dessas cinco consciências que estavam do meu lado. Nisso eu vi as consciências falando, vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui. E eu fiquei só esperando a onda cair, e a onda caiu em mim. Na hora que a onda caiu em cima de mim, desapareceu tudo. A cidade ficou linda, o tempo ficou bonito, e essas cinco consciências obsessoras desapareceram. E aí, de longe, eu avistei uma moça muito bonita, uma moça negra, muito bonita, com um olhar penetrante. E aí eu fui até ela. Ela era uma mentora espiritual, que eu já tinha me encontrado umas cinco vezes em projeções astrais. E aí ela me falou umas palavras que eu não me lembro ao certo, e no final das palavras dela, eu peguei e dei um beijo fraterno nela, eu dei um beijo, e aí eu falei tchau, e fui embora. E eu saí voando, e ela falou tchau, Guilherme. Ela tinha um olhar muito meigo, muito penetrante, eu senti uma energia muito boa nela. Nesse momento em que eu saí voando por essa cidade muito parecida com Santos, eu voei pela cidade um bom tempo, parecia que eu estava sendo conduzido, voando tranquilamente, e aí eu cheguei numa escola. Nessa escola, eu percebi, eu fui andando pelos... Ah, pelos corredores da escola, né? Pelos corredores da escola, eu percebi que tinham diversos tipos de espíritos lá. Eu já estava consciente. Assim que eu encontrei com a minha mentora, com a minha amparadora espiritual, eu já fiquei lúcido. Então, ao chegar nessa escola, eu percebi que havia vários espíritos. Havia espíritos deformados, espíritos que pareciam que tinham problemas mentais, espíritos que andavam pelados, nus. E conforme eu ia vendo as salas de aula, tinha lá uma espécie de um mentor, de um professor, ensinando esses espíritos. Eu fui andando... Cada sala de aula eu tinha um mentor e vários espíritos ouvindo eles. Aí eu passei na frente de um banheiro, achei muito estranho esse banheiro. Era um banheiro coletivo, né? Onde todos sentavam um do lado do outro, né? Tinha assento da privada um do lado do outro. Como se fosse aqueles banheiros antigos da Grécia. Era muito estranho. E tinha homem, mulher e espíritos andrógenos, que eu não sei nem mensurar muito bem, né? Se bem que podemos dizer que nós somos masculinos e femininos aqui, né? No espiritual não há muito isso, né? Bom, então, conforme eu fui andando, após passar por esse banheiro, tinha um senhor, parecia que estava sofrendo. Ele tinha a pele muito enrugada, ele era bem velho, cabelos compridos, brancos, e um menino ao lado dele. E eu fui passando ao lado desse senhor, né? Esse senhor velho, senhor idoso, e ao lado do menino. Nisso ele tentou pegar a minha perna. E aí eu pulei. Eu pulei e falei, opa, não! Você está querendo energia? Aí falou, é, você está querendo energia? Eu te dou energia, não precisa me atacar. E aí eu peguei, né? E comecei a emanar energia com as mãos dele. Pra ele, né? Pra ele e o menino do lado. Conforme eu fui fazendo isso, ele começou a se queimar. Eu jogava a energia e começou a formar bolhas nele, amarelado. Ele começou... Eu falei, nossa, a minha energia está te machucando? Ele falou, está. Eu falei, nossa, me desculpa, não foi a minha intenção. Eu estou achando que a minha energia não é boa para você. E compensação, Então, como eu contei na primeira vez, o menino que estava ao lado, na hora que eu joguei a energia para esse senhor, ele desapareceu. É como se ele fosse levado para outro lugar. Então, o senhor se queimou, formou queimaduras, tudo. E esse menino, o menino, ele era careca, mas ele tinha pele branca, ele parecia saudável. E a hora que eu joguei a energia nele, ele parece que foi desaparecendo, foi se tornando sutil, e sumiu. Eu acho que ele foi levado para alguma colônia espiritual, uma colônia astral, para receber tratamento espiritual. Então, na primeira vez que eu fiz o relato dessa experiência, eu foquei somente no senhor, que eu fiquei muito chateado de ter queimado ele. Mas eu acho, hoje em dia, pensando melhor, em que eu fui levado para esse local justamente para ajudar o menino, para ser uma ponte desse menino, e dessa escola de espíritos desequilibrados, para uma colônia espiritual. Então, após isso aconteceu, eu pedi desculpa ao senhor, e aí veio uma espécie de dois guardas, de vestido preto, fortes, troncudos, e eu falei, nossa, eu acho que capaz deles me represarem, eu sofri represário por ter queimado esse senhor. Aí eu pedi desculpa a esse senhor, e aí eu pulei e saí voando. Conforme eu saí voando, esses guardas, eu olhei para trás, eles não estavam atrás de mim. Eu acho que mais eles queriam fazer um controle do lugar mesmo. Então, eu acho que o foco deles não era em mim, era mais controlar esse local desses espíritos desequilibrados. E aí eu saí voando. Conforme eu saí voando, de novo, por essa cidade parecida com a cidade de Santos, eu fui voando cada vez mais alto. E aí o céu de cinza se tornou azul. É como se eu tivesse mudado de uma dimensão para outra, e saí numa dimensão, parece mais leve, uma dimensão agradável. E nessa dimensão, eu fui para uns lugares onde tinham os pastos verdes, e fiquei voando por um bom tempo. Foi uma projeção astral muito longa. Eu creio, nossa, foram vários minutos de projeção astral. E aí, voando sobre esses pastos verdes, eu vi um castelo branco, um lindo castelo branco. E eu fiquei voando em volta desse lindo castelo branco. Aí conforme eu fui voando, aí eu fui descendo num local onde parecia que tinha uma espécie de uma piscina e duas cadeiras de ferro. Tinha duas mulheres lá. Uma estava com o vestido vermelho, todo esvoaçante, e a outra eu creio que era um vestido branco e azul, também esvoaçante. E estava, sabe, batia vento e os vestidos delas ficavam esvoaçando. E aí, a hora que eu pousei no chão desse castelo, no pátio desse castelo, eu fui andando em direção a essas duas mulheres. Conforme eu fui andando em direção a essas duas mulheres, eu fui puxado de volta ao corpo. Fui puxado de volta ao corpo, senti aquela flutuação, e senti o corpo sendo, sabe, se realocando ao corpo físico, vagorosamente. Ao acordar, eu senti calafrios energéticos, e acordei tranquilo, tranquilo, me sentindo bem. Então, como eu já disse antes, a conclusão dessa viajastral, eu creio que eu fui nesse local, e fui auxiliado por aquela amparadora no início, que fez aquela onda gigante para os espíritos obsessores ir embora. eu fui auxiliado por ela e conduzido a ela a ir nessa escola para prestar assistência a esse menino. Na primeira vez que eu analisei esse relato, eu achei que era esse senhor, mas na verdade era esse menino que tinha sumido ao entrar em contato com a minha energia. espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus, Namastê.